E aí, acabou. Dessa vez, não por sua vontade. Ninguém começa uma relação pensando em terminar, né? Logo essa, que parecia que iria durar, mas não. E te doeu lá no fundo. Fez com que você se sentisse a pior das criaturas. Fez lágrimas molharem o seu rosto. Fez sua imagem no espelho parecer abatida. Fez você se culpar. Fez o mundo parecer sem graça. Fez muitas outras coisas ruins. Mas a pior delas. Fez você sentir falta de alguém que nunca existiu. Sim, menina. Esse cara tão fofo, lindo, charmoso. Mega inteligente, com o sorriso mais encantador de todos. E todo o resto que a perfeição não define. Não era quem você dividiu o colchão até uns dias atrás. Eu te entendo. Isso é super normal. A saudade faz o passado parecer mais bonito do que ele realmente foi. Faz o presente ter cara de mais difícil do que é. E faz do futuro tão assustador quanto o valor do dólar. Quer que eu te mande a real mesmo? Assim na lata? Ele não é tudo isso. Me desculpa, tá? Eu sei que não adianta tanto eu te dizer isso agora. Você ainda vai sofrer um bocado por esse fim que foi obrigada a deglutir e te causou uma má digestão demorada e chata. Mas esse choque de realidade é necessário pra você dar o primeiro passo. Não continuar engolindo algo que te faz tanto mal. Se você fizer um esforcinho aí, vai se lembrar que nem tudo foi tão incrível como parece. Aposto dinheiro que nem tenho. Que teve muitos momentos chatos nesse relacionamento. Talvez ele tenha te magoado algumas vezes. Talvez ele era meloso ou carente demais. Talvez já tenha sido um ogro. Talvez exagerava no ciúme. Talvez foi o motivo dos seus choros e desconfiança. Talvez não combinasse tanto assim com você. Talvez tinha planos que não se encaixariam aos seus. Talvez não prestava atenção como deveria nas DR. Talvez tenha te afastado dos amigos. Talvez não te tratava como você merecia. Talvez vocês brigavam mais do que se davam bem. Talvez nem era tão bonito assim. E o mais provável, talvez não te amasse. Mas calma, de tantos talvez ditos, tenho uma certeza. Ele não é tudo isso. Para de se culpar. Achar que você fez algo de errado. É claro que você deve ter cometido erros. Mas se acha mesmo que cometeu falhas graves. É mais um motivo para perceber que essa história está com uma carga pesadíssima. Para os dois carregarem. E que vale mais a pena começar uma outra do zero. Sem ressentimentos. Sem frustrações. Sem passado. No seu caso, a primeira terá que ser com você. Lá depois com outra pessoa. Que talvez, como ele, nem seja tudo isso. E é até bom que não seja. Porque você terá que ser tudo isso também de volta. Entende? E isso exige tempo, dedicação, vontade e amor. Agora vai lá. Se olha no espelho. Lava o rosto. Respira fundo. E entenda que se hoje você não é tudo isso para ele. Então ele nunca deve ser tudo isso para você também. Passa aquela sua máscara de cílios. Que não é a prova da água. E me prometa que dessa vez você não vai borrar. Quer saber? Ele não era tudo isso. Vocês não eram. Eu quero ser o tipo de cílios que te mantém na noite. Quando você é frio. Eu vou pegar alguns blanquets de minha banda. Wrape eles em torno a tua peça. E eu vou te dar perto. Eu vou flipar alguns canais para descobrir. Eu vou te dar para descobrir. Obrigado.